E fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Perno. Então galera, mais um vídeo pra vocês, mais um local secreto aí, muito show de bola galera. Então já vai deixando aquele like, quem for novo se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação do GID. Então, bora lá pro vídeo galera. Então galera, mais um local secreto aí, top demais. Tem uma galerinha aqui comigo, né? Eu nem sei que vocês sabem que eu tenho canal no YouTube, né? Mas aí brigadão aí, ninguém me matou aqui na sessão, né? Tá a galera todinha aqui, ó. Tá vindo até os inscritos tão vindo aqui, tá bom? Então, é... como que faz aí galera pra entrar nesse local secreto, tá bom? Local secreto muito maneiro, tá? Eu vou sair aqui do local pra vocês verem aqui, deixa eu... É... eu vou entrar aqui no... sair, tá? E... deixa eu voltar aqui, ó. Vou voltar lá pro posto de gasolina. Vou mostrar a localização pra vocês, tá? Super top isso aqui, tá bom? Vamos aqui correndo. Aqui os caras já começaram a se matar aqui dentro do... coisa, cara. Então galera, é aqui, ó. Esse localzinho aqui, tá, ó. Bem aqui, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Um... acho que é o cinema isso aqui e... Uma lojinha de roupa, tá bom? Vocês vão vir nesse localzinho aqui, ó. Nesse... bem nesse local aqui. Aqui em cima é... é... o cemitério, tá? Do... do coisa. Tá tendo até o do RC bandido. Chegou aqui nesse local, galera. Vocês vão vir no posto de gasolina, tá? Vocês vão colocar um carro aqui... Alto, tá? Estilo esse aqui, ó. Vai estacionar ele aqui. Estacionou, galera. Sobe aqui. Vai vir aqui. E vai subir, ó. Vamos subir aqui. Deixa eu... bota aqui. Deixa eu... bota aqui, ó. Ih, caraca. Tá pulando... Será que mexeram no carro aqui? Aqui, ó, galera. Vira pra cá, ó. Pra direção da porta. Pulou. Subiu. E cai pra esse lado aqui, tá, galera? Tem um local aqui, galera. Que vocês não vêm pra esse local aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Viu? Morreu. Tá vendo? Não vai pra aquele canto ali, senão você morre ali, tá? Vocês vêm aqui... Vai pra aquele canto que eu fui ali, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, galera. Voltei aqui. Vamos subir aqui de novo. Vamos aqui nessa direção. E vamos botar pra subir aqui, ó. Ó. Subiu. Caiu. Daqui, galera. Vocês que dá pra explorar bastante aqui, ó. Pode vir aqui atrás, ó. Vem aqui. Eu acho que consegue até passar, ó. Só no... Eu acho que não dá pra ir pra aquele cantinho ali, tá? Eu acho que dá, hein? E que tá andando. Dá pra andar por aqui, ó. Por aqui dá, ó. Só na parte aqui onde tem um caixa, você não pode ir, então, tá? Vocês não podem ir... Tipo, marca nessa parede aqui, ó. Vocês não podem andar aqui, ó. Passou daquela parede... Dessa paredezinha aqui, ó. Essa paredezinha aqui, você morre, tá? Vocês podem andar aqui tranquilo, ó. Não sei se vaza aqui, ó. Deixa eu ver se vaza aqui. Daqui atrás vaza. Daqui atrás não vaza não. Do blindado, tá, galera? Então, chegou aqui, galera. Pra vocês ganharem aquele dinheiro fácil aí e rápido. Vocês vêm aqui, ó. Menu de interação. Deixa eu me aposentar aqui. Sair daqui. Entrar no seguro serve. Resistar como chefe. Vocês vão vir em chefe, seguro serve. E vai vir aqui e contratar associado. Eu posso contratar aqui os amigos aqui, mas não vou contratar. Por quê? Vou demorar muito fazendo esse serviço aqui, tá? Mas você ficar... Vai ficar dez minutinhos aqui. Ficando dez minutinhos aqui, galera. Você vai ganhar aí, no máximo aí, uns 25 mil, tá, galera? Ficar aqui na sessão aqui, tá? Ficar aqui dentro do local secreto, tá bom? É... Você fez isso aí... É... Fez isso aí. Ganhou os 25 mil. Passou os dez minutinhos aí. Vocês ficam andando pro lado e pro outro aí. Pra não ficar inativo, tá? Ficar inativo aí e ser expulso da sessão, tá? Enquanto passa os dez minutinhos aí. Vocês vão ficar em cinco estrelas. Porque você vai tentar matar vocês. Não vai conseguir, tá bom? Terminou isso aí, galera. Vocês vão ter que... É... Com... E sair do... Da... Da sala aqui, tá, galera? Vocês vão ter que sair aqui do... Daqui do local secreto, tá bom? Porque aqui dá pra até andar mais aqui, hein, galera? Nem sabia. Dá pra andar mais um pouco pra cá. Aí você pode sair. Não tem como sair por onde vocês entraram, tá? Por onde vocês entraram aqui. Não tem como sair. Fez isso aí, galera. Você sai. Deixa eu ver aqui que eu consigo sair. Deixa eu... Deixa eu usar aqui a granada. Usar a granada mesmo. Pronto. Acho que eu levei alguém junto comigo ali. Aí saiu aqui do local secreto, galera. Vocês vão fazer aqui um outro serviçozinho em top. Que você não precisa entrar em confronto com ninguém, hein? Vocês vão vir aqui. Chefe seguro serve. É... Desafio magnata, tá? Desafio magnata, não. Desafio magnata é o Corromorra. Lá que eu esqueci de explicar pra vocês. Tem que entrar aqui, ó. Contratou amigo como associado. Entra no desafio magnata e vai lá no Corromorra. Lá dentro do local secreto, tá bom? E depois vocês vão vir aqui em trabalho magnata. Que a gente vai fazer o serviço turista aqui, tá? Vou iniciar aqui. Iniciei. Vocês vão vir aqui, ó. Vou iniciar aqui. Puxar o celular. Vocês vão vir aqui, ó. Em turista. E vocês vão aqui procurar o número aqui, né? 0114 aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um 0114 aqui, ó. 0114. Tá aqui, ó. Pronto. Achei. O que vocês vão fazer aqui, galera? Vão pegar... Vai aparecer onde tá o local. Onde está a primeira pasta, tá? Que está aqui, ó. Vocês podem pegar um carro de NPC, galera. Que vocês vão conseguir chegar até o final ali, tá bom? Vai conseguir pegar a pasta. Pegou a primeira pasta. Vocês vão puxar o celular de novo. Vai fazer outro hackeamento. Pegou o celular... É... Pegou a segunda pasta. Faz o hackeamento de novo. E vai até a última pasta. Quando chegar ali, depois dos 3 minutos, galera. Depois dos 3 minutos, vocês pegam a última pasta, tá bom? Que vocês vão ganhar também 25 mil. Totalizando aí 50 mil aí, tá, galera? Que vocês vão conseguir fazer aí honestamente, tá? Sozinho, totalmente solo aí. Solo não. Porque precisa de um amigo ali do... No início ali, tá? No... Corro ou morra, tá bom? Então, quem gostou do vídeo aí... Dá aquele like que for no... Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos. Fica o vídeo aí, galera. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.